Estou recebendo já aqui o doutor Alcino. A gente até deixou aqui a creatina pra gente falar um pouco sobre a creatina, gente. Porque a gente estava comentando aqui que a creatina monohidratada é um excelente suplemento aí para a melhor idade, né? As pessoas mais velhas no ganho de massa muscular, né doutor Alcino? Bom dia mais uma vez. Já a gente vai falar pra você aí de casa. E ó, falando do coração, né gente? Ultimamente vem acontecendo vários e vários casos aí de infarto, morte súbita. Gente, o doutor Alcino estava até me explicando aqui a diferença, né? Mas o coração também pode ser considerado o motor do corpo humano. Afinal, ele bombeia o sangue para todo o restante do organismo, né? E garante o funcionamento adequado para todo o corpo. E uma alteração nesse órgão tão importante, que é o maior do sistema circulatório, pode significar um grande risco para a nossa saúde. Por isso que hoje a gente vai conversar com o doutor Alcino sobre a atenção ao coração e algumas doenças relacionadas. Como identificá-las e como tratá-las antes que aconteça algo mais grave aí, né doutor? Quais essas principais doenças do coração, doutor Alcino? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Olha, as principais doenças cardíacas, e na verdade hoje a gente não define apenas doenças cardíacas. A gente define doenças metabólicas como um todo. A hipertensão, o diabetes, o colesterol alterado, doenças renais. Todas essas influenciam na saúde do ponto de vista cardiovascular. Então é muito importante a gente dar atenção para todos os sistemas, porque existe uma interligação muito grande entre coração, rim, cérebro, associação com diabetes principalmente e com colesterol alterado. E com colesterol alterado. Então são várias coisas que podem trazer doenças que às vezes silenciosas, né? Muito silenciosas. As doenças cardiovasculares costumam ser silenciosas. A hipertensão, por exemplo, é uma doença que na maioria das vezes não dá nenhum sintoma. Tem fator de risco, doutor? Sim. A gente considera, por exemplo, fatores de risco cardiovasculares, né? Histórico familiar. O que é histórico familiar? Quando você teve pai ou irmão que teve um evento cardiovascular ou foi operado do coração, por exemplo, antes de 55 anos, ou mãe ou irmã antes de 65. Então avô ou tio não entra com o risco cardiovascular familiar. Então diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo e a idade. Então homens acima de 55 anos e mulheres acima de 65 têm risco cardíaco também aumentado. Já tem risco cardíaco aumentado, então já tem que ter uma atenção redobrada e procurar um médico com mais frequência, né? Sim, sem dúvida. Sintomas? Algumas doenças cardiovasculares dão sintomas, Stefania. Por exemplo, a angina é uma dor no peito de origem cardíaca que é desencadeada geralmente pelo esforço. Então é uma dor que é semelhante à dor do infarto com a menor intensidade. Então é uma dor no peito que vai para o braço ou para a mandíbula, desencadeada pelo estresse ou pelo esforço físico, por exemplo. O estresse emocional pode desencadear um quadro de angina. É mesmo? Angina? Angina. Angina. Angina vem do latim, angina pectoris, né? É a dor no peito de origem cardíaca. Gente, pelo fato de ter acontecido tantos eventos, infelizmente, que levaram à morte de algumas pessoas, né? Recentemente, o nosso delegado, doutor Melandro, no último final de semana, vem acontecendo várias e várias campanhas alusivas, não só de prevenção, como também campanhas incentivando as pessoas a ajudar, né? Na hora de um infarto, quando a pessoa saber o que fazer. Ontem, coincidentemente, eu estava caminhando lá na Raul Lopes e estava tendo uma dessas ações, né, doutor? Estão fazendo realmente com esse intuito, né, doutor? De prevenir as pessoas quando acontecer algo por perto e elas saberem o que fazer. É muito importante. Ontem, teve uma campanha na cidade brasileira de cardiologia, do Piauí, o coração na batida certa, em que houve uma ação de identificar um atendimento de emergência, uma parada cardíaca e ensinar à população como que deve proceder nessa fase inicial, no atendimento ao paciente com a suspeita de parada cardíaca. Vamos ver, gente? Eu fiz questão de filmar. Eu sabia que o doutor Alcino ia estar aqui e que ele iria comentar também. E queria compartilhar com vocês. Solta aí. Qual o intuito, doutor Igor, desse evento, desse encontro? Nós estamos hoje aqui na Ponte de Taia fazendo uma ação por conta do Dia Nacional de Prevenção de Morte Sulta Cardíaca, uma campanha da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas chamada Coração na Batida Certo. Justamente com o intuito de divulgar para a população medidas que podem salvar eventualmente uma vida no contexto de uma emergência, por exemplo. No caso nosso aqui, especificamente, a gente trouxe alguns modelos, alguns bonecos para treinamento de massagem cardíaca durante parada cardíaca. Uma ação que é, quando é tomada, é essencial para salvar a vida de alguém durante uma parada cardíaca. E aproveitando, gente, essa ação de tamanha importância, vou também aprender a ir a fazer uma massagem cardíaca. Vou mostrar para vocês. Finalizando o meu teste de um mar, que também está à frente aqui, treinamento e simulação, a gente sabendo fazer esse básico em Salva Vidas. Salva Vidas. Então, principalmente, se a parada cardíaca for presenciada, você é capaz de salvar a vida só com manobras básicas antes do SAMU chegar. Está vendo aí, né, gente? Espero que a gente possa ter ajudado muitas pessoas. Tá aí, gente. Achei incrível. Eu também fui lá, tentei fazer. Não é fácil. Eu estava comentando aqui com o doutor Alcino. E tem pergunta aqui do nosso telespectador, doutor Alcino. A diferença de infarto para morte súbita? Sim. Nem tudo é morte súbita decorrente de infarto, Stefano. Por exemplo, quando a gente fala de doenças do coração, você pode ter morte súbita de origem decorrente de arritmias, por exemplo. O infarto é quando você tem uma obstrução, um entupimento de uma artéria, de uma veia do coração, e isso leva à parada cardíaca. Mas as arritmias, por exemplo, algumas arritmias graves também levam à parada cardíaca. que pode ser a morte súbita. Que pode levar à morte súbita. É um pouco complexo. É complexo. É complexo. Porque, na verdade, imagina o coração como uma parte estrutural, que é o músculo, e as válvulas do coração, e a parte elétrica, que é a fiação. Imagina uma casa, um quarto, em que a parede é o músculo, e a fiação é a parte elétrica do coração. Então, os dois precisam funcionar muito bem. Entendido, doutor Alcino. Então, realmente, todos os setores da nossa vida têm que estar entendidos, ser ligados. Qualidade de vida, boa alimentação, atividade física. E muitas pessoas, ultimamente, também, vêm falando, ah, está fazendo atividade física e acaba acontecendo algo. Sim. Isso é complexo, porque é o seguinte, existem recomendações e existem exceções. Quais são as recomendações? Se você vai iniciar uma atividade física mais intensa, e não tem histórico familiar de doença cardiovascular, ou histórico pessoal, hipertensão, diabetes, colesterol alterado, você deve procurar uma investigação. fazer uma avaliação clínica após os 40 anos de idade. Então, vai para a academia, aos 40 anos, faz um teste ergométrico, que é a recomendação para atividade de moderada intensidade, pelo menos. Mas se você tem histórico familiar de doença cardiovascular, ou mesmo histórico pessoal, você desenvolveu diabetes mais precocemente, ou é hipertenso também mais precocemente, você já deve fazer uma avaliação cardiológica mais precoce. Mas qual é o grande problema, Stephanie? E aí a gente entra o paradoxo da medicina e da cardiologia. Os exames de rotina, em geral, só detectam entupimentos, obstruções nas artérias do coração, quando já tem entupimento maior do que 70%. Então, muitas vezes, e as placas de gordura que entopem as artérias do coração, elas não são detectadas, em sua maioria, com obstruções de 30%, 40%, 50%. E essas placas são placas jovens, placas moles e placas instáveis, que podem ter, levar ao infarto. Nossa senhora! Por isso que a gente precisa avaliar não apenas os exames, mas o risco cardiovascular, a individualização de cada um. Então, muitas vezes, um paciente mais jovem, dependendo da presença de outras comorbidades, ele tem um risco cardiovascular maior do que um paciente mais velho. Então, a idade é um fator importante, mas não é o único fator importante para a gente fazer a prevenção cardiovascular. Por isso que a gente viu também já diversos jogadores de futebol que tiveram morte, não sei se foi morte súbita, ou se teve algum outro problema. Existem algumas doenças, do ponto de vista cardíaco, que não estão ligadas necessariamente às artérias entupidas. Se você for olhar, por exemplo, o Washington, que era aquele jogador de fluminense. Sim, esse daí, nossa, tem uma grande repercussão. Exatamente. Ele tinha diabetes tipo 1 e tinha três estentes nas artérias do coração. Mas, na maioria das vezes, não é a artéria coronária um infarto que leva à morte súbita do atleta. São arritmias ou doenças estruturais. Tem uma doença chamada, que é um nome feio, mas é uma doença que é importante a gente falar, que é a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença de característica familiar e genética. E que a gente, muitas vezes, precisa detectar precocemente para diminuir a ocorrência de morte súbita, principalmente no atleta. Principalmente no atleta, né? Nossa, doutor, a gente tem algumas perguntas aqui. Para a gente já finalizar, eu queria que você falasse dessa doença cardíaca reumática e depois também como prevenir, né? Mais um alerta. E também, falando aqui da creatina, né, doutor? A creatina, gente, chegou como uma forma bem desconhecida anteriormente, mas agora tem que fazer parte do nosso dia a dia, né, doutor? Hoje a gente tem evidências, por exemplo, de que o aumento da massa muscular no paciente com diabetes, por exemplo, aumenta o metabolismo basal e promove um controle melhor. Além disso, por exemplo, pacientes idosos que têm massa muscular maior, têm menos fragilidade, têm menos risco de fratura e menos risco de osteoporose, por exemplo. Olha! Então, o ganho da massa muscular, ela é importante, especialmente nos pacientes mais idosos, nos idosos frágeis. E aí vem os suplementos alimentares. A creatinina, de fato, mais recentemente, ela tem ganho muito espaço pelo nível de segurança de consumo nos pacientes mais idosos, principalmente. Olha só, gente, é a prevenção do que a gente vem sempre falando, que é a tal da prevenção, né? E por falar em prevenção, doutor, um alerta para todo mundo, né? Na verdade, não tem como a gente não se assustar com tudo que vem acontecendo, mas a nossa qualidade de vida e a nossa prevenção faz diferença. Sim. Hoje, a prevenção cardiovascular, ela é algo extremamente importante. A gente sabe que a vida é finita, Stefania. A gente sabe que a gente vai chegar em um momento... Eu sempre digo que a gente não diminui o risco cardiovascular, porque, enfim, todo mundo termina passando para um outro plano espiritual. Mas eu acredito, sim, que a gente consegue melhorar a qualidade de vida, promover uma vida com mais tempo, mais duradouro e melhor. E isso parte, necessariamente, pelo cuidar do seu corpo, né? Então, prevenção cardiovascular, melhora da qualidade de vida, controle do peso, manter o índice de massa corpórea abaixo de 25, controle dos fatores, hipertensão, diabetes, colesterol, atividade física regular, melhora. Agora, atividade física é um paradoxo, por quê? Ela é importante, diminui o risco cardiovascular, mas ela deve ser feita com segurança. Com segurança. Melhora a pressão, melhora a diabetes, controla o peso. Então, tudo isso é importante quando a gente fala de atividade física. Mas é claro que ela deve ser feita sempre com muito cuidado. Nos pacientes com risco cardíaco mais aumentados, deve ser feita sempre uma avaliação precoce. E um acompanhamento, como a gente sempre compartilha com vocês aí de casa. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu queria colocar o Instagram do Atualcino aí, o pessoal está perguntando aqui mais perguntas. Eu sinto o dor no peito e o coração acelerado o tempo todo. Não sinto nada, mas tem dia que tem tempo que sinto com frequência. Diz que tomou antialéstico, diz que pode ser por conta disso, corticóide, deossor, outras coisas. Vai ao cardiologista. É, acho que sempre essas dúvidas é importante você tirar dúvida com o clínico, pelo menos, mas com o cardiologista mais específico. Olha, a outra diz que a mãe dela faleceu depois de um infarto. Antes disso, ela tinha feito exames para fazer a cirurgia e deu tudo normal e terminou tendo um infarto. Exatamente. Os exames de pré-operatórios não necessariamente contemplam todos os casos, todos os pacientes com risco cardíaco aumentado. Por isso que a individualização de cada caso. De cada caso. Doutor Alcino, muito obrigada de verdade por você ter vindo hoje aqui. De esclarecer algumas dúvidas para vocês aí de casa, gente. Sempre quando a gente traz um profissional, é alertar você para o seu cuidado, para a sua saúde, para a sua vida, né, Doutor Alcino? Sem dúvida nenhuma. Acho que a gente busca sempre viver mais e melhor. Viver mais e melhor.